Eu fui muito cuidadosa, acho que eu sou muito rígida nisso. Se eu tenho dúvida de uma coisa, ou se eu acho que não vai ser legal, ou que eu posso me arrepender ou me envergonhar, eu fujo daquilo. Então, eu demorei para fazer um trabalho meu, que eu assinasse. Eu precisava dar uns passos antes disso. Então, primeiro eu fui fazer parte de um grupo chamado Notícias do Brasil, que foi idealizado pelo Eduardo Godin, que é um compositor aqui de São Paulo. Daí o Godin me deu a ideia de propor para a gravadora, que ia lançar o disco dele, um disco meu. Aí ele falou, olha, por que você não grava os afro-sambas do Baden-Paulo e do Vinícius de Moraes? Para mim, tanto faz se uma música é inédita ou já super gravada milhões de vezes e famosíssima. Se ela é uma música feita agora ou uma música da década de 30. Para mim, tanto faz. É tudo a mesma matéria-prima. E quando eu acho que dá certo, eu espalho essa canção para outras pessoas, que são também diferentes de mim. Essa ponte criativa é o que eu acho mais apaixonante numa carreira de intérprete. Eu sou plenamente feliz fazendo esse papel. Eu não sou a leitora de poesia que eu gostaria de ser. Eu gostaria de conhecer mais, ler mais. Eu até sou uma leitora mais de prosa do que de poesia. Mas eu acho que o que eu sou é uma pessoa sensibilizada pela beleza. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão. Mas com a pandemia, com as limitações que a gente teve e com aquela coisa de você fazer tudo o que pode com muito pouco, né? Assim, as lives, os vídeos gravados no celular e tudo. E tentar fazer uma coisa sensível com muito pouco. Então eu comecei a achar legal, por exemplo, postar leituras de textos que eu acho que são bonitos. Se eles são bonitos para mim, eles devem ter serventia para as outras pessoas também. Levo comigo o gosto do vinho na boca. Por todas as coisas boas, dizemos, todas as coisas cada vez melhores que nos vão acontecer. Eu simplesmente acho uma coisa que me toca. Eu falo, tem mais gente no mundo que nem eu. Então eu vou encontrar essas pessoas. Talvez isso possa fazer um bem para elas. E vi você. E esse foi o dia em que a sorte começou. Mulher que diz tchau. Eduardo Galeano, do livro Amares. Tens um coração de ferro, falsidade igual a tu ainda não vi. Durante a pandemia, eu tive uma ideia caseiríssima de fazer um vídeo com o Alfredo Delpenho. Mas que deu uma ao pé aquilo ali. Foi tão gostoso de fazer. E foi um afeto tão bonito de postar aquilo ali e as pessoas verem. Tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade. Sempre que acontecia de gravar uma música de um compositor que eu tinha o contato, eu mandava o link por e-mail. E aconteceu, obviamente, muitas vezes com o Chico. E aí eu fui de vez em quando e falava, você não se anima de fazer e tal? E aí ele topou. Eu acho que foi isso que deu vontade no Chico, de fazer esse convite totalmente surreal e inesperado. Fazer uma turnê com o Chico em qualquer momento da vida seria inacreditável. Mas ainda de plus, foi nesse momento. Muita gente saindo para uma situação aglomerada pela primeira vez. diante do Chico Buarque e da música que representa a identidade de todas elas. Inclusive a minha. Eu cuidei de manter isso num lugar muito especial enquanto eu estava vivendo. Porque eu sei o quanto precioso isso é. Sei que a vida vem primeiro. O Minha Casa tem 22 músicas. É um repertório de afeto que passeia por esse lugar. que fala sobre o canto, que fala sobre o Brasil, que fala sobre o planeta, que fala sobre a nossa relação com as coisas, que traz o que eu entendo de identidade cultural da gente com esse Brasil que a gente adora e que é talvez o lugar onde a gente mais se realizou como país. Eu acho que a arte brasileira e a música pelo alcance que ela tem é o lugar onde o Brasil melhor se realizou como país. Existe um jeito brasileiro de ser na música brasileira. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana. Eu canto a roça. A Joyce Moreno fala duas frases que eu amo. Uma é essa. A música brasileira tem resposta para tudo. E tem. E a outra é a música brasileira é o Brasil que me prometeram. Se o Brasil for realmente uma igualdade de oportunidades, ele realmente valorizar tudo o que ele existe, tudo o que ele tem de caldo cultural, dessa mistura, tudo o que nós somos de verdade, a música brasileira responde à potência que o Brasil é. Isso que eu quero.